Vem você também pra maior vibe de todos os tempos Vem na vibe do Halliboy E aí o bagulho começa a esquentar Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Galera do bingão, galera do vasqueão Joga, 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 joga Sal, 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 sal Calma, 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 calma E vai! E aí meu valsero Gilson Barros! Eu sei que vocês querem essa! Tem que ser bom no coração pra aguentar as emoções da vibe do DJ Halliboy Vai Vim! Até ontem, só queria beijar na boca Vida louca e perebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro E aí brother! Olhar e se gastar dinheiro E o salão já sapadilho! Bora Amazônia! Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Olha no dia 7! 7, próximo verde, enquanto as aparelhagens Lado do camote Crocolife, gigante negro E o leão Leão azul, é isso? E a barra Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Andando a noite E o dia Alô Gilson Barros! Live! E aí princesa! E a princesa Você foi feita! Halliboy! Chaco Igor! Alô Jada B! Agora um abraço meu irmão Um abraço do boy! E o Amazônia batendo pesado E o parceiro Jadson A do Santa Rita Alô meu parceiro Vuca Holanda! Cadê o Vuca? Tá aí, Jagó? Cadê ele? Eu sei que é difícil Se vi uma relação Eu sempre pensei Maria da Luz Tá aí com a gente Se o amor Não tem E foi contigo Que não foi Na cozinha Vai tapar Este sentimento Que cabe Viva E aí brudas! Tenho certeza Que o amor Foi feita pra mim Manda a certeza Que eu fui feita Pequínio Abilene Tá aí com a gente Aqui DJ Frank Que sim Amor Escuta É só tu e eu Para sempre Tu e eu É certeza Que eu fui feita Pra ti A minha princesa Você foi feita Não vá duvidar Ninguém duvidou Amor Agora É só tu e eu Para sempre Tomei seu bagulho Tudo Tomei seu bagulho Tudo Tomei seu bagulho Tudo O bagulho doido Começa Tomei seu bagulho Tudo Dali na palminha É sal 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 Dali sal Dali sal Dali sal O Davi Ferreira Tá todo mundo Bora Basônia Pra cima E vai moleca doida Vai Vai moleca doida Vai moleca doida Vai moleca doida Vai moleca doida Me olha com cara de mar Estou de abasão Já E aí meu parceiro Jones Tá aí com a gente Obrigado Jones Chapadinho Para vitória O Galeone Vai vitória O rock já tá doido Tá sinistro Tá no grau O rock já tá doido Tá sinistro Tá no grau Tão levando macho da outra Na maior cara de pó Tão levando macho da outra Na maior cara de pó Joga a mãozinha Salina e pombinha Salina e pombinha Salina e pombinha Salina e pombinha E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar A vibe Sei que dói Só com isso Então para de falar Que ele é seu E agora? E tudo dos outros Não é presente de Deus Tava de cara Tava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um cal Então para de falar Que ele é seu Bora puxar mais uma Vai tremendo Vai tremendo Vai do caqueado Vai do caqueado Vai do caqueado E aí meu parceiro Aldinho E aí meu parceiro Vezinha tá aí Bora vai Inventei uma dança Inventei uma dança Muito louca Inventei uma dança Inventei uma dança Muito louca Vezinha tá aí Vezinha tá aí Agora José Trem 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 Vou demais E a vibe Rallyboy Assim Chapadinho Galiani Obrigado meu parceiro De Nelson Barros De Nelson Barros Da Igualdia Escoladinho do Jaliboy Alô camarão Domingo tem um parceiro Papai Alô chegou Júlio Espreita Júlio Espreita Dia oito Felipe Barros Teu bem Mexe Ela é gelada Papai Vamos tremer Treme 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 Segura E aí Deja aí Maicon Espetacular Não entendi nada João Paulo Mas é Fala aí Meu amor Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li O poema De amor Eu lembrei de você Valeu Bucolanda Eu lembrei de você A tão de Olha o meu parceiro É parceiro Edilson Na valha Veloz Garota Edilson Um abraço Papai Aí os parceiros Vá gritar Também Tô na área Eu vou gritar De te ligar Saber a resposta Sim pra mim Vai chegando Pra cima garoto E dá ali Na palminha Vai vindo Rale 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 Joga a mãozinha Joga a mãozinha Dali na palminha Na palminha Na palminha Na palminha Na palminha Rale Rale Sou eu A moça bonita Que sonha com o vaqueiro Pra roubar o meu coração Cheguei Cheguei Eu vou te Cheguei Meu parceiro Lauro Júnior Ô Lauro Vaqueiro apaixonado Cheguei Cheguei Tá o Vito Tá o Tiago Sou eu Saqueiro apaixonado Valeu Marinho Um abraço Me leva contigo Em cima Cadê o Davi Ferreira Tô toda me tremendo Bagala Só o mais querido Me leva contigo Em cima Jota aí seu esforço Tô toda me tremendo Bagala Segura aí Matheus Olha o meu parceiro Marcelo Marcelo Ele tá aí Com a ajuda De Rale Boy Rale Boy E aí Jacó Lousada Cadê o Hi-Fi Meu parceiro Camarão Domingo Camarão Sejam bem-vindos Talvez você já saiba Que ainda gosto Lembranças De alguns momentos Nossos Que estão dentro De mim E agora Só se liguei Porque doeu em mim Essa é só Chapadilho Papai E aí Meu parceiro Robson Ele tá aí Com a gente O Elias O Anderson Sentimento Do mundo De momento Não E aí Júlio Barros E o Felipe Barros Também O Tineus Tá todo mundo Na vibe Também confesso O que sinto Em mim É A saudade Que me falou E aí Chega Júlio Barros Da JB Multimarcas Alô Júlio Em mim Em mim Escrito numa tatuagem De amor Junto está seu nome Amém Ainda tem o seu nome Em mim E aí Como é que é? Joga A mãozinha pra cima E grita E grita Sal Sal O Sal E vai E vai E vai E vai E vai E vai O DJ Joso Simplesmente E vai, 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 vai virando, vai, vai Eu tô no rock doido e doidando com as meninas E olha quem me liga, a minha ex-mina E olha quem me liga É pôr de baza, vai, velho Eu quero que minha ex vai pra puta que pare Eu quero que minha ex vai pra puta que pare Tá daquele modelo, papai Eu quero que minha ex-mina Eu tô no rock doidando com as piripita Eu tô no rock doidando com as piripita Amante da dança também tá com a gente, obrigado, hein Vai tomar no seu cu e na bucetinha Vai tomar no seu cu e na bucetinha Vai tomar no seu cu e na bucetinha E aí, meus amantes da dança O Edilson já tá com o Rallyboy com a Dilma, papai É amante da dança O Edilson vai me ensinar a dançar, na verdade Bora, meus amantes da dança, pra cima Um abraço do boy É vai, velho E olha quem me liga, a minha ex-mina E olha quem me liga, quer esquecer tua mulher Vai pro cabaré E vai pro cabaré Cabaré, cabaré Rallyboy DJ Marcos E aí minha família Marcos, tá todo mundo, hein Cabaré É o melhor lugar, pode esquecer tua mulher É o melhor lugar pode esquecer tua mulher Cabaré Vem pro cabaré É o melhor lugar pode esquecer tua mulher É o melhor lugar pode esquecer tua mulher Cadê esse seu ex-mina Vem pro cabaré Sal, 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 dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, os caras doidos jogam a mão e dão-lhe sal E aí DJ Osílio? Para de nosso barro pra cima, garoto! Pra cima, meu DJ! E vai moleca doida, vai, vai moleca doida, 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 vai moleca do Ainda tem a Gabi Quem tá apaixonado aí Joga a mãozinha pra cima e vai Sinto saudades Do que a gente não viver E aí, brother Eu só queria uma chance Bora, DJ e Frank Silva E agora? Vai vindo Realiza Os teus pensamentos Em um Daqui a pouco tem mais, amigo Por esse louco amor Pago o preço que for Mas se você quiser Eu não sei se você quiser O que vai acontecer Olha, galera Aqui no nosso restaurante tem vatapá Tem bujica, batata frita Carne na chapa E a maniçoba, né? Deixa a maniçoba pra mim, senhor Manda Já já, bora Me dizem Disparando o sucesso Olha o giro O Johnny Espreita Dia 8 O Johnny na Fazendinha Aliás, é Vale Verde, né, Johnny? O DJ Lindão vai tá lá, né? É o Valtinei O Jardim Vai, moleca doida vai, vai, moleca doida vai Vai, moleca doida vai Cadê a moleca doida vai? Vai, moleca doida vai Vai, moleca doida vai Vai, moleca doida me olha com cara de mar Vai, assim ó Joga a mãozinha Tá de caqueado Tá de caqueado Tá lhe caqueado, 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 vai Quem tá feliz aí faz barulho Eu queria te pedir, não vai embora Fecha a decisão de partir, não tem mais E quem tá solteiro também, hein? Bora, Amazônia, Brasil Eu só vim curtir, não vim embora Ficou todas por aí, minha Quer saber que você me amou Se eu vivo a sofrer Pensando em você Não consigo parar de te amar Você vai me matar com essa dor Só quem tá feliz aí, bora, Baiquinho Pra cima, Baiquinho Não consigo parar de te amar Você vai me matar com essa dor E dá-lhe caqueado Galiboy E vai tremendo, vai E vai tremendo, vai E vai tremendo, vai E aí, Davi Ferreira E aí, Matheus Vem no passinho, é no parceiro Jackson Costa Dia 13 de dezembro, tem um bigão, papai Vamos em doida, vamos O João Paulo, dia 20, hein, papai Vem com o DJ que é sucesso em Matapá Vem, vem, não parem de agitar DJ Rallyboy O Edilson, o Edilson, o Edilson Lá de Belém, ei Vem, não parem de agitar O garoto quer performance, sucesso em Matapá O DJ que sempre nova É muita curtição O DJ que é sucesso em Matapá É piração Vem, DJ Rallyboy Um, dois, três, já Bora, mazúria, pra cima Pra cima, meu E daí na família vai tremendo, vai tremendo, vai E vai tremendo, vai E vai tremendo, vai E aí, Jacó Vai, maninho, vai pra cima aí Cadê o bíblio, cadê o bíblio Cadê o bíblio, cadê o bíblio Cadê o bíblio, cadê o bíblio DJ Bíblio tá tocando e a galera tava louco Sua nova performance, ele faz o show Se eu não quero me saber, eu vou é perguntar Cadê o bíblio, cadê o bíblio, cadê o bíblio Cadê o bíblio, cadê o bíblio, cadê o bíblio E vai pro tudo, no bailão pro desespero do seu ex. E vai pro tudo, no bailão pro desespero. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelho ok. Quem tá muito feliz aí faz barulho. Bora, Amazônia, pra cima. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero. Alô de Nelson, chega aí Rabinho de Nelson. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trobar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê, vai ter. Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. E aí meu parceiro Jadson? O M do Haliboy. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Alô JV. Assim ó. É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio. E aí Felipe Barros, como é que é a parada meu irmão? Fala aí. Alô Lauro. Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copo. E aí meu parceiro camarão, domingo hein papá. E aí camarão. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Alô Gilson Marro, está aí com a gente. O Gabriel Andrade, tudo bem, né garoto? Tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu. Tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? 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 Eu vou deixar você. Se tem algum na festa, pôr teu cara aí. Vai e vai quebrando, vai quebrando até o chão, até. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. A vibe. Vai, 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 vai. Cuidado, ele pode tá do seu lado. Cuidado, hein. Cuidado, ele pode tá do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão. Ele é, ele é corno, mas é meu amigão. E aí meu parceiro cobra! Olha o Matheus aí com a gente. E quem não sabe que nem tá nem ligando. E quem não sabe que nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. E quem que eu tô falando? É do corno manso. E quem que eu tô falando? É do corno manso. Oi, 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 oi. Meu parceiro tá tudo! Crocomaime! Cara preta, pega esse menino que só comeu a você. Mas não é pra... Na base de... Na só... Caré... Elas querem assim... Prazer! Chab, 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 chica louco! Estamos na de nova! Um dia de novo! Arrastei a foda pra minha casa, penso em uma bicha. E aí, Baguina! Eu chamo ela de amor, e ela fica tarada. Quando o clima esquentou, eu peço por favor. Quando o clima esquentou, eu peço por favor. E vai chamando de amor, vai! Mas para sair comigo e para levar eu pro caô, chega me pedir por favor. Então, pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Arrastei a fada pra minha casa Pensei numa bicha safada Chama ela de amor E ela fica tarada Quando o clima esquentou Eu peço por favor Quando o clima esquentou Eu peço por favor Pede mama de bandido Pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega pedir por favor Então pede que eu peço Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Vai segurando o ar Quem tá muito feliz Aí faz barulho E aí Gilson Cês querem dançando um pouquinho? Morre, morenita sola Cada uma em seu lugar Morre, morenita sola Cada uma em seu lugar Música pra latica dizer Pega aí madruga Pega aí madruga Boa demais hein Que hermosa essas morreres bailando em cima de mim Para o baile foca nela Morrenita faz assim Sai em mim, sai em mim latica Quem passa as mocitas Só em mim, sai em mim latica Quem passa as mocitas Só em mim, sai em mim latica Quem passa as mocitas Olha a sentadinha dela Pede, 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 pede Chega o parabéns Chega o bíblio E aí meu parceiro Gilson E aí meu parceiro Gilson Barros Se você provar Você vai querer de novo Já te falaram que o gordinho é mais gostoso Já te falaram que o gordinho é mais gostoso Se você provar Você vai querer de novo Se você provar Você vai querer de novo Ei, deixa eu te falar Deixa eu te falar Vem me usar 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 Fique tranquila Não vou te esmagar Você pode fazer O gordinho de sofá Fique tranquila Não vou te esmagar Você pode fazer O gordinho de sofá Vai Ô Juliana Que tu quer de mim Já falei que eu sou Quem tá solteiro aí? Então deslizar Deslizar Vem jogando esse Pum Prepara Pode ir Galera da G Galera da G Aqui é Galera da G G G G G mesmo, né? Valeu Boa próxima G E aí Felipe Barros Tá aí coladinho com Ali boy Então deslizar Deslizar Vem jogando esse Pum A Robertinha Prepara A Lene Vai ser só colocado E a Gabi Vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas é só Léo Da 17 Sucesso Com a mulherada O Nenigo Tá bem Dona área Garoto O Nenigo Um abraço Pra você Garoto Um abraço Te conheço Como a tal Da Ruizinha Do Rabetão Passando Rei João Mandela Se coleto Intenção Faz carinha De safada Assim Só quem tá casado Aí E aí A Lampaneta Vai quebrando Olha a merda Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz Minha mulher Só presta pra duas coisas E eu vou falar agora Encher o saco E fazer falta Encher o saco E fazer falta Encher o saco E fazer falta Eu em casa Vendo Netflix E os solteiros Curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada, brother! Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada E aí Meu parceiro cobra Engordei O Jacó Lozada Dando caqueado Olha o Jacó O Davi Ferre O Davi Só gastei Celão O Johnny Espreita Já oi Tem Johnny Lá do Vale Vem Alô Alô Camarão Vem o que vem Tamo juntinho, papai O passeio É Vai Olha a novidade Aí, brother Atenção Agora vai DJ Loan DJ Gaçula Vai quebrando Vai do caqueado Vai Tome Toma, toma Toma, toma Cachorrona E aí, Felipe? Tome 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 Se liga nessa aí Só pra quem tá apaixonado, vai Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado E aí meu parceiro João? Tá cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado Babaca, fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa É cinco minutinho com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Ai, 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 ai Que vai chifrar, chifrar Segura aí! Eu fiz um pé, lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha no real Eu fiz um pé, lá no meu quintal E aí, passarinho! O DJ que aonde toca é pressão Então vem comandar o show DJ Halliboy Que tal a gente dançar agarradinho assim? Assas livres Mas tem que ser light, bem light Assim bom! Vai segurando na cintura da gata E aí, Adelson! Eu tava certo de que o amor era pros outros Já, já, Adelson, eu e você, você e eu, hein, mamãe? Um cara esperto, fechado no meu canto Só vivia assim Angela Santos, daí! Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou a falar E aí, meu parceiro, o Chiquito, tá aí, né? Ele, o Bilanzinho, bora Chiquito! Galera do G aqui do meu lado direito, hein, galera! Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo E aquele pitch bem gostoso, hein, Gilson? Pensa e explica E aí, Calido? Como é que a gente fica? Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Alô, Jacó! A vida Pensa e explica Segura o camarão Que o homem tá apaixonado, hein, garoto? Como é que a gente fica? Como é que a gente fica? É isso, Gilson! Vai, Bim! Eu tava certo As mulheres estão só no caqueado, né, Gilson? A Gabi, tá por aí, Gabi? A Lene, Roberta, tá por ali É o Davi, hein? Então, Halliboy! Alô, Didi! Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me enxurrar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica? Eu esbarrei no seu olhar Sabe, nessa vida Já fiz quase tudo Só não consegui Ser feliz um segundo E aí, Ginélcio Marro Perto do meu coração Galera, daqui a pouquinho A gente vai soltar uma passagem aí, galera Uma pulseira do passeio Domingo Aí, Santana Já já tem uma pulseira aí, galera Daqui a pouquinho E mais um minuto Da sua atenção E aí, Jago Sei quem Para o passeio Cabral Gostei Eu pisei com você Também não tive intenção De fazer Eu sofrer Porque eu te amo Alô, Chiquinho Desse bem É verdade Eu não tenho Outra alguém Também no meu coração Já não tem Espaço pra ninguém Porque nele só Enxapadilho, papai Você E aí, meu amor Como é que é? E você E outra vez Você E sempre você Você E você E outra vez E sempre você Porque eu amo você E aí, passarinho Alcia Vivo a esperar Em vão Alguém Que eu quero tanto Que fugiu de mim No dia de ver O parceiro Lielson O barro está aí Com a gente Obrigado, Lielson Grande a tristeza Que de noite Açaí do Gilberto Doente com a gente E aí, Jacó Lozada Sozinha na cama Nesse quarto Tô vazio O beat Aqui é zero Pra dançar, hein, galera Desse anel Tudo Alô, camarão Cadê o Muka, rapaz Do traga Alô, Muka Cadê você, garoto Meu parceiro Muralha Raizan Tá todo mundo Raizan Pra cima Pra cima, aê Alô, Muka Jadson A lei de fala Simpo de Nelson Barro Onde ele se esconde Alô, Lauro Júnior Se alguém souber Que o dia Só desce agora Onde ele se esconde Alô, Vitor Tiago Tudo bem Com a gente Morrando Gabriel Eu ontem fui encontrar com o meu bem E aí, DJ Valmixer Eu ontem fui rever o meu amor Quem sabe vai do caqueado aí no Amazônia Fuse o Halliboy O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce, tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui encontrar com o meu bem Chega aí, Mike Eu ontem fui rever o meu amor E o palo de vitória O galho Tá chapadinho, galera Olha, Bagdá Bora, mais, irmão O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce, tão bela Pra ser meu amor E aí, DJ Valmixer Espetacular Comê, Maninho Comê, Maninho Não sei porquê Ela com o outro Foi casar E aí, Baralha Se eu sou um homem Alô, Jacó Que ela sempre quis amar Meu parceiro Júnior Bastos Alô, Júnior Bastos Cadê você, meu irmão? Seu amado Cadê o Mucca do Tragui? Teu amigo Quanto tempo sem te ver Hoje eu quero recordar Ah, coisa boa, meu irmão O seu beijo O seu carinho Que eu não consigo esquecer E aí, Felipe Barros Como é que tá, meu irmão? Eu não sei por onde anda Talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Serás pra sempre o meu amor E aí, brother Vou vivendo E o Jacó E só te encontro nos meus sonhos É, serviu, parceiro Dino Absoluto, hein? É o dia mais distante E aí, Muralha Os olhos que não posso Tava subindo, hein, Muralha Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos Que a cada dia é mais distante Os olhos que eu não posso ver E aí, Tatu! Obrigado por você no Tatu do CrocoLive! Segura aí, ó, Vibe! DJ Rally Boy! Vibe, Vibe, Vibe! E agora aí, Vibe! Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça O que que é, meu amor? Algo espetacular Só você e eu, hein! Pra mudar minha vida Já já tem uma pulseira aí Do passeio em Santana Domingo, hein! Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Minha vida é uma rotina Eu não quero te pegar E aí, galera da Gê? Valeu, hein! Não sou mais uma menina E aí, Jadson? Ai, como eu queria Ter o amor de um velho e paz Bora, meu Gorgolive! Dá A galera aqui do Amazônia Curtindo, todos! Aí, Jadson! Minha vida é uma rotina Dias ou mais Ai, como eu queria Ter o amor de um velho e paz Dá A mão do meu Mil e oitenta Dias ou mais Quem sabe vai do caqueado! E aí, Anampalheta! Tudo certo, hein, meu rei? Alô, João Paulo! Já vi esse, hein, papai? Em dezembro! Eu sei que às vezes Dói meu coração Olha o galhinho de como é que tá aí! Joguei O alto, uma paixão Talvez Um dia eu possa te encontrar Vamos começar a mexer no HD agora, hein, galera! E eu sei Queria te amar Me lembrei Do primeiro beijinho No colégio que te dei Tudo bem, meu amor? Namorei O gatinho mais lindo Doce sim Segura! Vai do Halliboy E vai do Halliboy E aí, meu parceiro Frank e Silva Cola de uva Vai! 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 Bora, Frank! Pra cima, garoto! Bora mexer no HD! E vai pra lá E vai pra cá! Alô, Magda! Alô, Lino! Vai começar o leilão pra quem? Cinquenta pra quem? Pega aí, Matheus Fala pra quem aí Fazer o que diz por aí É jogar o que sinto No fundo do meu coração Cinquenta pro gordinho ali, papai Você não sabe da minha tristeza E aí, Júlio! Júlio Bandalau! E aí, Leozinho! Não sabe de mim Lino, olha ali, Lino Conta aí, pai Setenta por muralha Você duvida do meu sentimento Oi, tenda pro Felipe Barro Jair, papai Sempre o Gilson E aí, passarinho? Já vi que o João tá aí, né? É Você não sabe da minha tristeza Alô, João! Você não sabe Não sabe Diz que não liga Pros meus sentimentos E aí, Leozinho! E aí, Júlio Bandalau Meu irmão, você é fã do mundo Papai, o Forba, hein, Júlio? Eu sou todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Ao se abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te amou e te amou Cento e quarenta pra quem? Cento e quarenta pra o preço do monte Alô, José! Seja de dezembro, é, papai Então, Halliboy É hora de tocar as marcantes, meu DJ Alô, meu parceiro, Magdã! Alô, Edelson! Alô! Eu era menino do interior O meu maior sonho era ser cantor Estava guardado no meu... O cara tá só no caqueado aí na vibe O Amazonas, é, baroto? Boa demais, ei! O caipa pra mim era grande paixão Trabalhei de tudo, fui carregador E aí, brother? Hoje sou o artista Deus que me ajudou Larguei meu emprego Parei de estudar Logo que cresci Aprendi a tocar E aí, como é a parada, irmão? Hoje sou o que sou E posso provar E aí, meu parceiro, Camarão! Sou compositor Aí, já golaçando, todo mundo O Johnny Freitas Obrigado, meu irmão Todo mundo na vibe Hoje sou o que sou E posso provar Sou compositor Galera, daqui a pouquinho Há 15 minutos, 8 horas Tem mais duas rodadas, hein? Alô, José! Tem um retorno aqui, José! Eu ainda me lembro Tudo como aconteceu Alô, João Pablo! O dia inteirinho Era só você e eu Sempre eu e você Na varanda no sofá Aí, Madrugui! Ouvindo gritos Agora! Eu ainda me lembro Tudo como aconteceu Bora, meu Amazônia! Pra cima! O dia inteirinho Era só você e eu Sempre eu e você Na varanda no sofá Alô, Preto Bonde! Alô, Preto Bonde! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vai! E vai do caqueado, vai! Fala aí, brother! Nada de mal Aconteceu naquela noite Tudo não passa de um grande mal Entendido Não me chame de bandido, não Não me chame de bandido, não Sei que seu coração está ferido Tente entender Você é tudo que eu preciso E aí, Madrão! E te perdoe Abraço, Madinho Abraço do boy Não me chame de bandido, não E aí, meu parceiro Robinson! Meu coração está ferido Vai! Faz meu amor Galera do G também daí comigo Só quero você Família Pantanal Tente entender Você é tudo que eu quero Pra mim Quero sim Faz meu amor Tudo que for E o CD vai ao vivo, hein Só quero você Tente entender Você é tudo que eu quero Pra mim Quero sim Ciúme é uma prova de amor Mas por favor Não bote tudo a perder Todos os planos que sentamos E vai do caqueado Vai pra lá e vai pra cá Rallyboy E aí, meu Amazônia! Rallyboy Já já te digo, hein! Tanto tempo que você não aparece Nenhum telefone Mas se me enlouquece Nunca pensei que um dia Eu fosse escravo da paixão Porque meu coração Só pensar em você Assim Alô, Júnior Basto! Será depois de tudo Que a gente viveu Não vai querer voltar Nem me telefonar Ao ministro falar O que aconteceu E aí, meu parceiro Adelso! Será depois de tudo Meu parceiro Mucca do Traga Cadê o Mucca? Não vai querer voltar Nem me telefonar Alô, Preto Morte! 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 Mesmo me deixar Jogar pro ar E todo aquele amor Que eu te dei Prestar atenção Seu coração Vai pagar o mal Que me fez Quer me deixar Jogar pro ar E todo aquele amor Que eu te dei Prestar atenção Seu coração Vai pagar o mal Que me fez Não é papéis Não é papéis de homem Não é papéis de homem O que faz Comigo Não é papéis de homem Não é papéis de homem E aí, meu parceiro Mucca! Agora! 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 Primeira vez que vi você Primeira vez que vi você Sorriu Alô, Gilson! Alô, Gilson! Alô, Júlio Pantanal! Alô, Júlio Pantanal! Alô, Júlio Pantanal! Alô, Júlio Pantanal! Para um Jirirê com você Não precisa convidar Vamos dançar Jirirê Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar O que eu vou ensinar O Jirirê é assim Tira aí O Jirirê é a gente dança assim O Jocazinho Você fica coladinha em mim É um passinho Lá são dois passinhos Pra cá é fácil Aprender Sei que você vai gostar Jirirê é a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho E vai E vai Do caqueado Do gigado Da vibe Do ralho Eu vou cantar Essa canção pra você Ela não é o Jirirê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina Vem mexer Eu vou cantar Essa canção pra você Ela não é o Jirirê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina Assim ó Teterure Vem pra cá que eu vou dizer 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 Seu coração Eu pensei que eu vou dizer Vem pra cá que eu vou dizer Vem pra cá que eu vou dizer Vem pra cá que eu vou dizer Por outro mar Eu gosto dessa aqui Tenho tanto amor pra dar Mas ela não quer me amar Será que me esqueceu? E agora? Esqueceu que eu te amo Tantas noites eu te chamo Sinto a falta de amor Eu vou ser a minha estrada Minha noite luarada Meu clarango amanhecer E o bem-te-vindo E o bem-te-vindo Mensagem de cama Trazem minha mar Juntinho, maninho, Juntinho, maninho É o Pantanal É dois de dezembro, é? Dois de dezembro Vai dar dois pau, hein, rapaz? Coisa boa, hein? Ô meu ponto fraco Bem-te-vi, não seja ingrato Traz essa mulher pra mim E aí, Rafael Barro, chuteiro com o boy, valeu! Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou, só lembranças de um grande amor. Baby, baby, se foi muito especial, mas legal foi te conhecer. Vem o pastor José, tá aí com a gente, PS LED, meu irmão, é, esse eu ponho fé, PS LED. E aí, Alain Paleta, olha o preto monte. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho, era carinhoso. E aquele bicho bem light, do jeito que tem que ser, pra dançar a garradilha, hein, pai? Agora o que me resta é encontrar alguém, que também tem que ser. E agora? Quem sabe vai do caqueado, do gigado, caqueado. Rally Boy Rally Boy Olha o meu pastor Nielson, tá aí com a gente, né, Nielson? Cadê o Nielson Barro, rapaz aí? Tá ali. E aí, Muralha? E aí, meu parceiro Adelso? Alô, adeus, dá uma chegada rapidona com o Muralha aqui na frente. Aô, Adelso, rapidada com o Muralha aqui na frente. Alô, Lucas! O Icky e o Samuel das Pedrinhas tá aí com a gente. Só bebo cepa, só bebo cepa E agora? Deservei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Só bebo cepa, só bebo cepa E alô, Júlio Brandão! O homem forte da meteoro tá aqui! Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Vai, vai! No caqueado, no gigado, caqueado Bora lá! Já, já! Daqui a pouquinho! Bora, Brino! Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jericar Agora! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só ia jericar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jericar Que não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jericar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai Bora, Rafael! Bora, Rafael! Pode crer! Daqui a pouquinho! Bora, CDJ Hallibon! Pra cima, meu DJ! Um, dois, três, já! Não, não me deixe... Alô, Calique! Alô, Calique! Alô, Calique! Meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Agora! E vai do pequeado, do gigado, da vibe do Hollywood Vatadorio! Sérgio Júnior! Eu gosto muito de sair E a vibe Escolho uma gatinha pra ficar e me divertir Desce, jeitinho! Vou lá no Palmeiras, vou nos sítios, bar Vou lá na Pororoca, vou no Chocó Aonde rola o Brega, eu vou lá E o Brega? E o Brega? E o Brega é um ritmo gostoso e sensual Alô, Dinelso Barros! Cadê o Felipe Barros? Daqui a pouco vai virando uma mania nacional E aí, Sabuquinha? Vai ter Brega na Ano e no Tugu Vai ter Brega na Xuxa e no Faustão Vai ter também Jorginho Tropical Danço, Brega, sem parar Alô, Bernardo! Chega mais que o teu pai aqui no bar Alô, Bernardo, no bar O teu papai No Brega eu fico louco Danço, Brega, sem querer parar Pra gente matar a saudade, Navi Ferro! Alô, Camarão! Alô, Camarão! Alô, Camarão! Vida louca e bebedeiras Até ontem eu queria morrer solteiro Olhares e gastar dinheiro Alô, Júnior Brandão! Cadê você, Júnior? Só queria viver Cadê o Júnior Brandão, rapaz, hein? Às vezes causei feridas Será que ele já achou o amigo melhor com o Hard Boy? Pra imaginar, meu coração ficou Bora, Júnior Brandão! Não foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Alô, Júnior Freitas! Alô, Camarão! Alô, Jacó! Camarão, prepara o camarote A família de Macapá vai invadindo, bíblia, pai! Lindo, produções! Fechado, Camarão! E a minha vida Já faz uma semana que eu tô limpo de você E aí, Matheus Santos também fechou com o camarão! Um dia nos seus estados Dá-se de saudade Gero curtida Gero vontade de te ver E beijar sua boca e confir De caixinha sem romper e fazer Um lado, um lado pra você Chegou! É Silva, né? Eu sei que é Silva Priscila Silva! Primeira dâmbro, meu parceiro Trelo! Bora, Breno! Bora, Breno! Segura, garoto! Já faz uma semana que eu tô limpo de você E aí, meu agente Raimundo! Olha o Lampaneta aí comigo Meu parceiro Adilson Sabores do Amapalo Adilson No chapinha! Tá aí comigo, hein? Eu já te superei Certeza eu superei Mas a nota pensava em outra vez Se não me surrei Eu já te superei Certeza eu superei Bora, Adilson, para cima, garota Deixa a banhe só pra mim lá, porra Se não me cair Eu já te superei Vai, B Vai, B Segura, menino Alô, meu parceiro Preto Monte Tá ali, caqueado Tá ali, caqueado Tá ali, caqueado Aliboy Priscila, para Priscila Priscila Silva Tá aí no cabanote Uuuuh E aí, Breno! Meu parceiro Helder Junto com o Adilson O Adilson e o Helder Só toma balatai, viu? A gente só bebe duelo, porra Tá rocheita Não tem dinheiro A gente não tem Tô nem vendo Rodrigo Barros Rodrigo Barros Bora, Maninho Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E aí, brother A Lampalheta tá aí com a gente É vagabundo Aqui na Amazônia Vagabundo E aí, Márcio Duarte Coração que é vagabundo Olha a vitória Tô para a vitória Vagabundo Valeu, Preto Monte E aí, meu parceiro camarão Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Já vi, né, João Paulo? Tem o aniversário de cinco anos Domingão do JP Vagabundo Tá querendo apostar Vagabundo Nossa luta cada vez mais forte Damos carona Cadê o camarão, rapaz A gente tá aqui A gente junto tá dando Galera, daqui a pouquinho Vou dar uma pulseira aí, ó Pra quem vai curtir o passeio Domingo e Santana, hein Bora, camarão Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tá daquele modelo, papai Quem disse que era só mais um loucinho Da semana não passava E o camarão Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E do seu contra nós dois Tomou na cara Meu parceiro Matheus Fechado com o camarão Agora, hein, papai Chama, seu menino Isso é barulho Que tá ali, rapaz Aí, Fábio do olho Enquanto nos aposto A gente ganha Enquanto o povo fala A gente ama Na cama Não tem espaço Pra maldade O mundo tá querendo Afastar Vai, Fábio